Isso é o vivo, hein? Vai ter mulher bonita na frente do paredão Eu disse peste no piseiro, peste no piseiro Vem pra cá novinha pro meio do desmantelo Eu disse peste no piseiro Peste no piseiro Vem pra cá novinha, tô no meio do desmantelo Convidei a galera pra fazer um biseiro E hoje vai ter farra debaixo do buzeiro Convidei a galera pra fazer um biseiro E hoje vai ter farra debaixo do buzeiro Vai ter cachaça boa, pioca com limão Vai ter mulher bonita na frente do paredão Vai ter cachaça boa, pioca com limão Vai ter mulher bonita na frente do paredão Eu disse pense no biseiro E pense no biseiro E pense no biseiro debaixo do buzeiro E pense no biseiro E pense no biseiro Vem pra cá novinha pro meio do desmantelo Eu disse pense no biseiro E pense no biseiro Debaixo do buzeiro E pense no biseiro E pense no biseiro Vem pra cá novinha Tô no meio do desmantelo É diferente, viu? Isso é só o show e punta do nordeste Simbora meu parceiro Daniel do Paredão Me troca, pai O nome dele é Nenê Sonho E Paredão Ostentação Que swing é esse? Paredão Ostentação Dou kivor Ou 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 ou